RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a escrever um número por extenso. Eu tenho um número aqui, e eu sugiro que você pause o vídeo e tente escrevê-lo por extenso. Para escrever esse número, nós vamos ter que olhar para o valor posicional. Vamos começar por esse número aqui, que está na casa das centenas. E lembrando que aqui nós temos a casa das unidades, aqui das dezenas e aqui das centenas. E aqui nós temos oito centenas, que é a mesma coisa que 800. Então, eu posso escrever aqui 800, sendo que ainda temos seis dezenas aqui e cinco unidades. Seis dezenas é a mesma coisa que 60. Portanto, nós temos o número 865. Então, eu posso completar aqui 865. Essa aqui é a forma escrita do número 865. Isso é escrever por extenso. Agora, vamos fazer o contrário? Vamos colocar a forma escrita e colocar na forma padrão o número? Eu vou colocar aqui o 230. E lembrando do valor posicional, que nós temos a casa das centenas, a casa das dezenas e a casa das unidades. E quantas centenas nós temos? Nós temos o 200 aqui, que são duas centenas. Então, aqui nós temos duas centenas. Ainda falta descobrir o valor da casa das dezenas e o valor da casa das unidades. Nós temos aqui o 30, que nós sabemos que é três dezenas, que nós escrevemos assim. Portanto, nós temos três dezenas e ainda falta saber quantas unidades nós temos. Como aqui nós não temos indicação de unidades, significa que nós temos zero unidades. Com isso, o número 230 tem essa forma padrão aqui. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!